Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, estou aqui no bloco cirúrgico aonde eu opero. E nesse vídeo eu gostaria de falar para você sobre cirurgia de hemorroídas. Tem muitos mitos, tem muitas lendas, tem muitas dúvidas em relação à cirurgia de hemorroídas. Nesse vídeo eu não vou explicar sobre hemorroídas, nem o que são, nem quem tem, porque na verdade eu tenho um vídeo aqui no YouTube, se você quiser assistir, que chama-se Hemorroídas. Será que eu tenho? É um vídeo que nós publicamos no Planeta Intestino. Quem quiser ver, eu sugiro todos verem, porque é algo muito comum, muito frequente, quase 80% da população terá em algum momento na vida. Hoje eu quero falar especificamente sobre a parte de cirurgia. Pessoal, assim, existem graus de hemorroídas. Tem primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Isso também eu falo no outro vídeo. Os graus iniciais, primeiro e segundo grau, são as doenças hemorroídas iniciais. E o terceiro e quarto grau são as doenças hemorroídas um pouco mais avançadas. Onde os mamilos, eles prolavam, eles começam a descer. Muitos já ficam totalmente para fora. Alguns têm um prolapso mucoso do reto associado, ou seja, o reto um pouquinho caído. Nos graus iniciais, nós temos um número muito grande de procedimentos. E eu posso falar para vocês, porque todos eles, eu tenho experiência na minha prática diária, existe laser terapia, existe infrarédica ou infravermelha, existe a crioterapia, que é a frio, existe ligadura elástica e existe escleroterapia, que você faz uma secagem nessas varicoses quando são apenas internas. Tu pode usar glicerina, tu pode usar ácido fenólico, uma série de procedimentos. O pessoal me pergunta muito, doutor, qual é o melhor para mim fazer na hemorroída inicial de primeiro ou segundo grau, com as hemorroídas que estão lá dentro, internas, que estão apenas causando um sangramento. Eu digo, olha, não tem qual é o melhor. O que eu diria para vocês é o que a maior experiência que tem o seu cirurgião, o seu coloproctologista vai fazer. Dá para fazer tudo em nível ambulatorial. Uma ligadura elástica, que é um procedimento muito antigo, que eu vou ser sincero para vocês, eu estou cada vez menos fazendo por causa da taxa de recidiva, do retorno desses mamilos hemorroidários aí. Eu gosto muito, pessoal, de fazer o infra-ret, que é o infravermelho, né? E gosto muito também de fazer crioterapia para mamilos hemorroidários quando são iniciais, principalmente apenas com, sem questão de sangramento, quando vai aos pés defecar, né? E quando está nas fases um pouco mais avançadas, tipo terceiro, tipo o quarto grau, aí muda um pouquinho, pessoal. Aí existe também técnicas, mas não são tão variadas como os graus iniciais, né? Aí surge a cirurgia hospitalar, né? Em bloco cirúrgico, aqui no ambiente onde eu estou. E também tem procedimentos que também são feitos em blocos, chamado PPH, né? Que é uma mucosectomia, tu retira um pedaço da mucosa e puxa esses mamilos para cima, você suspende ele. Eu já fiz alguns PPH na minha vida, eu não gosto muito desse procedimento, eu acho um procedimento muito caro para o paciente, muito complexo no modo de fazer e os resultados não são melhores do que os outros procedimentos, né? Existe um procedimento que está sendo cada vez mais feito também, que é a desarterilização, você vai com o ecodôpero, o ultrassom e você seca apenas diretamente os vasos, né? Você cauteriza apenas os vasos que são equirrigos. É um procedimento que eu tenho conhecimento, já fiz alguns, não gosto muito também. Sinceramente, na minha prática diária, o procedimento que mais tem resultado é o procedimento clássico, para varizes, para doenças hemorroidárias avançadas, de quarto grau, né? Feito no bloco cirúrgico, né? E tem técnica chamada Milligan Morgan, tem a técnica chamada Fercun, o som não é aberto, até fechado, tem a técnica antiga chamada Whitehead, que está sendo, já bem dizer, abolido. Mas o que eu quero em resumo para você é para dizer o seguinte, procure o seu colo proctologista, se os sintomas forem apenas de sangramento, você pode fazer, resolver tudo em consultório, em três, quatro sessões. Se for uma doença hemorroidária mais avançada, que ela já está para fora, ou está prolabando, aí você tem que programar uma técnica em bloco cirúrgico, né? E eu gosto sempre de frisar algo, procure o colo proctologista, você não fica dizendo que você tem hemorroidas sem passar primeiramente pelo especialista. Você pode estar com tumor no reto, você pode estar com câncer no reto e estar pensando que é hemorroidas. E pacientes que têm acima de 45 ou 50 anos, eu tenho uma rotina. Se eu posso, eu faço uma videocolonoscopia, um exame intestinal antes de operar. Apenas para descartar que não tem alguma coisa dentro do intestino, um pouco mais grave, um pouco mais séria, uma lesão polipódia maior ou um tumor inicial, antes de você operar algo que é totalmente benigno, que é a doença hemorroidária. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos e até um próximo vídeo.